É aquele momento que eles dão aquela aguadinha no campo pra deixar tudo esquematizadozinho E a galera tá chegando, olha aí, já tem uma galerinha por ali E outra ali Olha só, olha só que tapete Olha a realeza, tapete da realeza é verde Olhando para a bola eu perco o sol O que tá rolando aqui é uma partida de futebol Oh, bola na traga, não, tempo a carro